Deus quebra as correntes da escravidão com seu poder com sua força com seu amor e prevalecerá sobre o mal lançando aos infernos todo aquele que atacar destruir ou matar um filho ou filha seu o enviado em nome de Deus a escravidão não prevalecerá nesta terra se ouve amor a Deus a escravidão a escravidão a escravidão que a escravidão a escravidão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto